BH vai receber um evento chamado Marcha para Satanás É isso mesmo que você escutou Depois das enchentes, depois do Pablo Vittar fazendo show de graça em BH Nós vamos ter a Marcha para Satanás O que que tá acontecendo com Minas Gerais? E daí você pode pensar Mas Nicolas, na verdade eles querem ensinar o que é liberdade de expressão E fazer um estado laico Tá de sacanagem, né? Eles não querem fazer isso e eu posso provar Na Marcha de Satanás em 2016 Dá uma olhada nos cartazes que eles levantaram Seu Deus é uma puta E o outro cartaz ao lado diz Jeová é meu ovo Isso diz respeito a liberdade de expressão Vamos imaginar o contrário? Imagina se um cristão, na Marcha para Jesus Ele levanta um cartaz dizendo Homossexualismo é meu ovo Ou se não, ele levanta um cartaz dizendo Orixá é uma puta Pense no que que aconteceria com esse cristão Você acha que seria noticiado nos jornais como Liberdade de expressão dos cristãos Estão fazendo o seu papel para atingir um estado laico Não! Na verdade, iria sair que nós somos fascistas Nazistas, intolerantes Preconceituosos E todos os ismos possíveis Mas aí você pode perguntar Por que, Nicolas, que esse pessoal faz isso? Na verdade, não é um bando de ignorantes É um pessoal que simplesmente juntou pelo acaso E foi lá e tá brincando com o cristianismo É porque, na verdade, todos eles são seguidores de Antônio Gramsci Fundador do Partido Comunista Italiano Ele dizia que o último obstáculo para atingir o comunismo Na verdade, não era o capitalismo Na verdade, era o cristianismo E o mais legal de tudo É que talvez essas pessoas nunca escutaram falar em Antônio Gramsci Mas é exatamente o que Antônio Gramsci queria Que eles seguissem toda a agenda dele Sem mesmo saber o nome dele Então fica um alerta para os cristãos do Brasil Antes de todo o genocídio físico Tem um genocídio cultural E é exatamente isso que eles estão fazendo Eles ridicularizam, inferiorizam Colocam o cristão como um cara completamente careta Intolerante, preconceituoso E pede para você respeitar todas as religiões Menos a sua própria A Marcha das Vadias já colocaram crucifixo no ânus Já quebraram símbolos religiosos E o que aconteceu com elas? Absolutamente nada E se você for ver no artigo 208 do Código Penal Você vai ver que Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso Detenção um mês a um ano Ou multa E você acha que aconteceu alguma coisa com essas pessoas? Mas daí, basta um cristão dizer qualquer coisa Sobre qualquer coisa que o jogo inverte Isso é a chamada indignação seletiva Nós não vamos deixar que o cristianismo seja atacado Vilipendiado de todas as formas E ficarmos calados A guerra nunca foi só cultural A guerra é espiritual BAM 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 Tchau, tchau.